E aí, boa galera, tudo bem com vocês? Estou aqui fazendo um vídeo beliscando o meu pé, hein? Ai, meu Deus, estou jogando louco. O que é que eu faço assim, hein? A cidade de São Paulo não vai doer. O que é que eu faço assim, hein? Olha o câmera aqui, de tono. Eu queria que você faça o que é assim. Ah, então está certa. Caraca, é massa. Desafio, pegar o fogo e botar no rexão, não sei. Para desculpar as pernas. Bora, pega lá. Bora, pega lá. Aqui é o câmera de Tony Vlog. Tony Vlog, Tony Vlog. Aqui é o cameraman. E aí, você vai passar assim um jogo do celular para o... Vou postar esse vídeo, vou postar esse vídeo. Vou colocar o meu canal também. Jânio Vlog, vai lá, viu? E aí, a gente de São Primo, muito louco. Aqui, as galera aqui, olha. Porque hoje... Ah, não, eu sei. Hoje é o aniversário de quem? Tony Vlog. Botar com o USB, botar com o... Hoje é o aniversário dele. E esse daqui vai aparecer no YouTube também. Na igreja tuba. Ele sai. Fala aí, moça, por esse canal, por que você queria esse canal, Multilode aí? Porque eu criei o canal. Porque eu não queria criar o canal. Aí ele fez e criou o canal. Aí criou o canal. Tá gravando por aí? Por aqui ou por aqui? Por aqui. Aqui é só. Aí o canal criou o canal. Então, me de aqui, vai. Isso aqui, vai. Isso aqui é o... É uma lenda. É a lenda. Deixa eu contar a minha história. Deixa eu contar a minha história. Ele vivia na roça, não tinha o que ver. Não dá pra ver, não. Eu sou piru de você. Eu sou piru de você. Deixa eu mostrar a minha história. Olha, foi bem assim. É perda. Deixa eu contar. Eu tava lá. Lá, 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 lá. Eu tava no barriga da minha mãe. Aí, quando eu nasci... Segura esse negócio daí, vai. Ah, é porque era pra ser uma história assustadora. Vai, vai. Fale. Eu nasci... Eu tava na barriga da minha mãe. Aí eu acordei. Quando? Falei bem assim, é. Quando eu crescer, eu vou ser o jogador de futebol. Ah, galera, foi isso daí. Se gostou, deixa o seu like, beleza? É, foi só isso mesmo. Se gostou, deixa o seu like aí. Eu vou botar no YouTube. Ligue a flecha, gente. Se inscreva aí no canal, vai. Eu vou jogar logo quando eu crescer. Bota a mão, bota a mão, bota a mão pra parar.